Uma visita aqui em casa, agora no final da tarde, e a Salomé lá. Espiano, ela acha que vai pegar, coitada, tem dois, eu não tô conseguindo ver o outro, se eu chegar lá ele vai voar, olha lá, tem dois juntos. Vem pra cá, não vai assustar os bichos não, ele já me viu, vai voar. Nossa, tem mais ali gente, é um bando. Dois aqui, e do lado de cá, cadê? Mais dois ali, eles estão conversando. É bonito, né? Tucano é muito bonito. Mas aí quando eu lembro que eles invadem o ninho de outros pássaros e comem os filhotes vivos, engolindo numa bocada só, aí eu não sei se eu gosto deles não. É, porque eu não sei se vocês já viram, porque eu já vi. Ele enfia esse bicão no ninho de outros passarinhos, principalmente os passarinhos menores, né? Canarinho, carlinchinha, eles enfiam esse bicão e engole de uma vez o bichinho, os filhotes. Por que eles são carnívoros? Aí eles resolveram fazer essa reunião aqui na porta de casa. Vai pra lá que vocês vão assustar os bichos. Olha lá, aqueles dois ali já saiu voando, que tava atrás de mim. Aqueles ali vai voar também. Oi, belezuras. Vieram me visitar? Ele tava olhando, era a Salomé aqui em cima do muro, né, Salomé? Você tava afim de pegar um tucaninho hoje? Tô querendo pegar um tucaninho hoje, mas não vai dar, não. Aqui em casa é assim. Tem hora que aparece urubu, tem hora que aparece tucano. E frequentemente a gente vê... Aqui, gavião. É isso que eu ia acabar de falar. Acabou de passar aqui, dois gaviões. Acabou de passar aqui em cima de mim, dois gaviões. Então, às vezes eu fico pensando, até o Manuel mesmo falou que talvez, quem sabe, né? Ah, foi embora. Você espantou eles. Murph? Você espantou eles, Murph? Vem pra cá. Vamos dar saidinha na rua? Mas o que eu tava falando, o Manuel até falou que pode ser, né? É uma possibilidade... Porque isso não é impossível de acontecer. É uma possibilidade do Simão, que desapareceu, ter sido agarrado por um gavião. Gavião? Gavião? É. Ele pode ter sido agarrado por um gavião e levado embora, né? Porque ele gostava de dormir em cima da laje. Da laje ali, ó. Ele gostava de dormir em cima da laje. A laje é muito aberta, muito visível lá de cima. O gavião tem uma visão espetacular, né? Todo mundo sabe que gavião, eles enxergam o bicho lá no chão. Cobra, largatixa, largato. E pode ter acontecido. Pode ter acontecido do gavião ter pego ele dormindo lá em cima. Porque gato, quando tá dormindo demais, à tarde, né? Eles ficam com muita preguiça. Eles dormindo demais, eles apagam. Então, não sei. É uma possibilidade do gavião ter pego o Simão com as garras dele. E aí ele virou comida, né? Coitado. Vem, Salomé. Já tá escurecendo. Já tá escurecendo. Sarina. 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 Então, nós tivemos a visita hoje dos tucanos, né? Quatro tucanos aqui na porta de casa. E eu queria mostrar pra vocês. Ele entrou aí? Não é possível. Olha lá. Gente do céu. Não entra nesse cano, hein, não? Criatura. Você vai ficar entalado aí. A água da chuva desce ali. A água da laje todinha ali, ó. Desce ali. Não entra aí não, Sarina. Gente, pensa num bicho espuleta, levado. É essa gatinha. Ela não sossega. Não cansa. Sarina. Então, um forte abraço pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Paz no coração e até o próximo. Espero que vocês tenham gostado da visão dos tucanos. Quatro tucanos hoje aqui na porta de casa. Foi muito legal. Um beijo no coração de todos e até mais. Um beijo no coração. 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 Obrigado.